Pode alguém me duvidar Sei que há um Deus, já vim guardar Queremos sua missão Mostra, 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 hey, hey, hey Casa Oi vlog, apareci aqui pra falar com vocês Depois de muita luta Agora que eu consegui terminar de arrumar aqui Arrumar não, separar Pra colocar dentro da mala Vamos arrumar tudo, vocês vão ficar aí acompanhando Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal E me seguir no Instagram E vai aparecer aqui embaixo Pra vocês E é isso, vem comigo que é su... Sucesso Su, 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 sucesso Vou colocar tudo isso aqui na mala E depois vou separar as makes Eu acho que o mais legal é separar as makes E ainda tem produto de higiene pessoal, né, babado? Pronto, já coloquei aqui na mala Olha, tudo que eu queria Agora eu vou pro quartinho de make Pra separar as maquiagens que eu quero levar Ah, inclusive, vou deixar Até aqui, antes que eu esqueça Ah, não, lá tem lá que, né? Tô é doida, não sei nem o que que tem lá O que tem aqui, misericórdia Tô aqui no meu quarto de make E nem posso demorar muito aqui Porque aqui o calor impera E ela está aqui, né? É, separando... Não, pode ir pra cá Oxe, eu vou ficar bonita já, já Vou ficar bonitando no processo Deixe ela Que ela é maquiadora Ela é a dona do São João E ela tá aqui, ó, verizando Separando as makes que ela vai levar, né? O senhor quer que eu vou levar, né? Tô aqui, louca E é isso, gente Não é fácil a vida da artista Daqui a pouco a gente tem que sair E ela tem que focar E eu tô aqui fazendo uma pontinha Porque eu sei como é isso Ela criou na cabeça dela Que ela tem Menina, ela fala que não tem coisinha escara Ganhou de alguém, né, amiga? Gente, isso aqui A gente usava pencas, né? Era amiga Eu lembro que isso aqui Era 40 reais, minha gente Na época Se você for olhar hoje 40 mil Eu comprei por 80 Agora, em dia, né? Hoje em dia Porque antigamente eu comprava Eu comprava de 40 45 Ele é maravilhoso Leve a gente, não nem sai É isso Em pé aí É, umas horinhas Umas horinhas É isso Eu já usei um desse aqui todinho É perfeito também Agora Nenhum é melhor que esse aqui Nem o da Benefit, amiga Eu acho que eu vou levar ele Ele é muito perfeito Eu vou comprar um pra usar no São João Ele faz aquele acabamento babado na pele A hora da verdade As necessaires Todas arrumadinhas Daqui a pouco É só o sacola Ó Necessaire Tudo bem, bonitinho A gente tem uma Shen Do nada Ela vem Ela vai pegar na necessaire Eu vou botar o Rodou, rodou a casa Cheguei com a sacolinha da Shen Aqui vai a sacola Que eu lembro dela Que eu não tô achando Numa necessaire Eu tenho que comprar mais necessaire E é isso Aí aqui também, ó Outras costinhas Serrem a necessaire dela Outra, né Gente, quem estiver assistindo Manda uma necessaire Pra mim, grande Eu até tenho Kits, por favor Kits, kits Que eu também quero Que a minha está nas bolsas Pede no canal da amiga mesmo Musa, dá sim Pra colocar o bastão aqui O tripé Dá Dá sim A mala dela é maior que a minha Despaço Menino Pra gente fechar Nas produções, né Musa E voar até esse Vai dar certinho Não, dá não Bicha, porque pra não ficar muita coisa na mão E no ônibus Pega o Guanabai Guanabai Eita, eita O blog do fogo Né, gata Elas indo pra rodoviária Atrasada Forrada de medo de não chegar E assim Já rolou desabafos aqui Com estresse Que ela quase me bate Essa biça Desde a hora que acordou Quer ajuda Quer ajuda Eu querendo ajudar Me atrapalhando Me atrapalhando Pense Mulher vai levar toalha Mulher vai levar isso E ele conversando Eu perdendo a concentração No que eu tava precisando levar Mulher, eu queria te ajudar Amiga, são pra essas coisas Você tava me atrapalhando E eu fazia Cala a boca Fiz a nossa comidinha Pra eu poder me concentrar No que eu vou levar E não sei o que Não sei o que No meu pé de ouvido Peraí, Dami Eu tô me perdendo Por favor, me dá um tempo Viag, mulher Tu tá de filtro, é? Não, eu sou belíssima, amiga Querida natural Quem eras tu Quem fosses tu Não és nada A gente quase perde o ônibus Vai Eu não vou não pegar, é? Eu não vou não pegar Porque eu sou cavalheiro Eita praia Ele tem de ser Sujei a minha calça todinha Pegando a mala Por isso que eu venho de frente O motorista O motorista Subia a calça Não, eu não sou de mudança Repare pra ir Pra passar uma semana Eita O guarda-roupa O guarda-roupa da gata Eita Obrigada, motor Tchau Como isso é que tá o vlog Porque eu disse a ele Amigo, você Tem preguiça Ele postou um vídeo de perguntas Ele nem cortou Porque eu sou bem real Não, mentira Real, você não vai ser preguiça Mas eu tô cortando agora Quando eu tava com preguiça Amiga, eu tenho preguiça também Eu não vou mentir Eu tenho preguiça dele Tá, vlog é muito vídeo Mas é porque, meu amor É trabalho Ela ama me dar ser O vlog do vlog Vai ser isso Vocês que lutem É, porque olha Eu incentivei ele Eu vou, peraí Que eu vou falar com vocês Eita Eu sou a maior Eu sou a maior Eu adoro ali Qualquer pessoa Que quer começar com o canal Mas eu sempre digo Que ter um canal Não é brincadeira Eita Que ela quis tombar A outra não escuta Não é brincadeira Não serve Não serve Não Existe todo um processo De ele estar vídeo Gravado Gravado Lembrar de pegar o celular Postar Fazer capa Tudo organizado Não, mim Fica com preguiça E ele estar O vídeo Aí postou um vídeo Você corta E com preguiça E ele estar E eu dei um baile Bicha Toda vez Vídeo chato Vídeo chato Eu fico querendo assistir Mas o que? Tá chato Cansada Cansada de assistir Cansada Porque ele É Deixa eu ver Agora é Da um vida chato Da um vida chato Agora a hashtag Vai ser da um vida chato Esse é o Luca É o Luca Vamos fazer Não, mamãe O Luca tá chato Hoje eu devo ir Pra tomar café O Luca tá chato Eu vou usar sempre agora Da um vida chato Quero não O Luca tá chato E é isso Assim seguindo Até já Nossa, a coleira As forrageiras As forrageiras Já vai começar a comer Ele comprou um monte de coisa Fíte-me Só que elas são fitness, né amor Pra não checar no ônibus Elas são isso Vamos comer uma boa ponte Porque a gente tem isso Eu não sei nem o que é ponte Ponte é uma barrinha Nutrica proteica Entendeu? Você vai comer Eu vou filmar você com medo Eu quero que você vingue Eu passo fraco aqui nesse instante Um intrânsito Elas trabalham pra isso Pra aluxar mesmo Ó A gente trouxe banana A gente não Ele que trouxe Eu que trouxe banana Bananazinho Sanduíches Esses são os meus Porque eu sou mais fit Aí trouxe dois e três pra ela Aí aqui tem As bananas E as coisinhas que eu já mostrei Mas eu não mostrei a bolte pra vocês Não sei se vocês já comeram Tem a bolte Comida, bebida Ele comeu, bebeu Bombom crocante Tinha de coques Tem várias Isso presta Bicho, esse daqui não existe Você prova Me diga o que você acha Uma bosta Mulher de águia Ok Me dá, mulher Eu quero um pedaço Ai, mulher Perfeita E aí, o que é só Isso? Delícia Não é Só é cara Mas é isso É pra começar uma É, uma vez na vida Eu disse que era uma Na viagem, não na vida Ele disse Vamos deixar um pouquinho com o César Eu disse Nada de deixar com o César Tá vendo, César Eu pensei em você, amiga Isso aqui é Como é isso? Milho com molho de moçada de mel Milho Milho torrado Antes de virar pipoca É o milho que vira pipoca, isso? Sei não, mulher Ou é o milho cozinha de torrada? Não sei Só compra Aí é muito bom Milho é pra tomar banho de milho É mais caro Toma com a popó Com as galinhas, mulher Caiu Olha como é Um grãozinho de milho É uma delícia É um crocante Assado Com manteiga e mel Mostrada Mostrada, amor Olha Vai lá embaixo Vai ser escuta Já vai no lugar errado Ah, mulher Os fáceis Você não sabe Mostrada E mel Uma delícia Assistindo o videozinho Do ensaio Vamos escutar a música Obrigada Estamos aqui ensaiando mentalmente Entendeu? Porque é isso E quando chegar Essa semana vai ser de muito ensaio Muito foco Todos os dias Todos os dias Todos os dias Eu já disse a ela Porque a gente precisa estar craques Entendeu? E é isso É uma rotina intensa De dedicação De empenho E quando a gente chegar lá amanhã sábado A gente já pega a coreografia passada Duas coreografias novas Vamos tirar esse final de semana Fora que a gente perdeu Fora que a gente perdeu Semana passada E acho que já tem Mas nem a mesma coisa Quando chegar lá Espero que tenha mais duas No outro final de semana Que a gente vai ter Porque a gente já Acho que já vai estar O espetáculo na metade Na metade Quase e pronto Tá vendo que metade O que é? Vai dar 11 horas da noite E olha a situação da venda Só o rostão E ela tá puxateado A gente tava sentindo O trechinho do vlog A gente tava rindo horrores Aí ele disse Meu amor É pra subir o canal da gata Eu disse Tu tem quantos seguidores Escrito, né? Aí ele Tu tem quantos? Vai bater 700 Bater 700 Pra monetizar Tem que ser acima de mil Mil inscritos É Ah, eu disse Tu nem divulga, amiga Tu canão Teus stories Eu disse Ah, meu Vou estar me humilhando Quem quiser que você se inscreva O momento vai chegar E eu ganharei em dólares E haverão sinais E é isso E o menino Os ônibus em cruz E ficaram saindo do lugar Porque é assim, hein? E nada de Luzinha Vocês têm que assistir O vídeo dele Pra entender Quem é a Luzinha Tô chata hoje Luzinha Luzinha tá chata Luzinha tá chata Luzinha tá chata Luzinha tá chata Acabou Acabou Só a ventra da Luzinha E vestindo Que ela Veio não Lindinha Viu Ficou Ficou em Palmeira Ficou em Pilar Vamos lá Que ela não Ficou em Palmeira Ficou em Palmeira Ficou em Palmeira Ficou em Palmeira Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Com muita qualidade Tô achou Só porque é 15 Bom dia Temos juntos Juntos aqui em Mossoró Não é Mossoró Sim Se der Junina Se der Junina Já dancei Rezando pra que não apareça o dono dessa poltrona mais uma vez Pra gente não tem que sair Já acelera Já mudamos três vezes de cadeira Chegamos Já estamos aqui Deitados Descansando Tomei banho Não Tu tomou Eu já tomei Me armei pra ir pra academia Academia vai fechar Gente não Vou tomar banho Só vou tomar banho 5 horas Já tá aqui pra fazer 24 horas Que eu tô sentindo Olha essa linda Mas veja se eu tô fedendo Eu uso Carefree Eu toco Tu sabe Que é carefree Veja se ela sabe Não quer ser pacosta Ela não está Não bota enxagrante por causa Não E agora não sabe o que é um carefree É sério o que é carefree É um protetor de calcinha Que fica ali O xixi As fedorentes Sabe por que É porque eu uso O se Que é isso Da Anitta Ah o perfume da PPK É É É isso Vou encerrando esse vlog Só esse Por aqui Um beijo enorme Obrigada por participar E não esqueça de deixar o like Que a mamãe Não dá o trabalho Comentar Olha o que ele tá fazendo aqui Tô editando Olha o meu vlog Vamos lá assistir também Que tem a participação dela E se inscrever também Nos nossos canais Isso Que se incentiva muito Deixando o like Vocês encaminham esse vídeo Pra outras pessoas Que não conhecem O nosso trabalho E aí O YouTube divulga mais Então Surra de like Que incentiva a gente A voltar né Um cheiro enorme Na Subaca de vocês E até o próximo vídeo Tchau